Blumenau possui um importante conjunto de universidades, institutos e centros de pesquisa, empresas de base digital, aceleradores de startups e hubs criativos, o que qualifica o seu ecossistema de inovação e empreendedorismo. Como prefeito, o que farei para melhorar este ecossistema? Eu entendo que tudo começa com uma boa educação. Precisamos de um sistema de ensino muito forte, e a nossa preocupação é começar desde cedo, com crianças e jovens, onde a curiosidade é natural, especialmente nessa geração, nascida numa era totalmente digital. Vamos inserir nos currículos atividades voltadas para inovação e empreendedorismo. O jovem terá o protagonismo de desenhar o seu projeto para o futuro, isso desde o ensino fundamental. Ele pode prosseguir no ensino médio e no ensino universitário. Entendemos também que o domínio de uma língua estrangeira, inglês ou alemão, é essencial. Sem cooperação, não há inovação. Faremos parcerias com os ecossistemas de inovação em busca de soluções e melhorias para a sociedade. Exemplos, a criação de espaços e projetos inovadores em educação. Parcerias para a inovação urbana com foco na sustentabilidade, para uma cidade mais distribuída, homogênea e inteligente. Entendo que sem confiança e segurança jurídica, não há como inovar. Para garantir o impulso e a longevidade do empreendedorismo, atraindo novas empresas, é essencial a participação da Prefeitura de Blumenau, com incentivos financeiros voltados à inovação, simplificação de processos de licenciamento alvaraz e legislação específica, para a proteção da propriedade intelectual e acesso ao capital. Também precisamos ampliar ambientes para ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Já temos o Centro de Inovação, mas temos que avançar na implantação do Distrito de Inovação, com uma área de zoneamento especial, com incentivos tributários para a instalação de incubadoras, empresas de base digital, startups e hubs criativos. Nos bairros, criar o Espaço do Empreendedor, com oficinas, exposições e itinerantes, descentralizando a inovação e o empreendedorismo pela cidade, difundindo o ensino de ferramentas digitais que estimulem a criatividade, o entendimento sobre o mundo atual, a inovação e o empreendedorismo. Também vamos criar o programa Mulher Empreendedora, para fortalecer e fomentar a atuação feminina, buscando impulsionar a inovação, o empreendedorismo e o investimento das mulheres empresárias. E anualmente, a Feira do Empreendedorismo e Inovação, com ênfase na produção acadêmica das universidades, dos institutos, dos centros universitários, das incubadoras tecnológicas e startups. A cultura da inovação deve ser levada às empresas que queiram inovar. Muitas ainda operam no modo da era industrial. Para isso, vamos mobilizar, através de plataformas digitais e eventos, grupos de investidores, para que possam alavancar as empresas de Blumenau, promovendo também a maior integração e o networking dentro do ecossistema de inovação, envolvendo coletivos e redes de empreendedores. Um exemplo, potencializar nossas vocações com inovações na área têxtil, agregando valor produtivo alto com novas tecnologias e tendências. Finalizando, vamos reconhecer a inovação e o empreendedorismo. E para isso, vamos criar prêmios e selos de qualidade e compromisso social para o empreendedor, para o pesquisador, para a inovação e as empresas nascentes, buscando dar maior visibilidade às conquistas dos empreendedores da cidade. As nossas ações são para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo. São amplas e projetadas para criarmos políticas públicas permanentes ao encontro de uma cultura de inovação e empreendedorismo. Eu agradeço a oportunidade de expor as nossas propostas para a inovação e convido a visitar o Plano 12, conhecendo na íntegra as nossas propostas. Muito obrigado.